Música Música O tempo vai O tempo vem A vida passa E eu sem ninguém Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou Da pista e se subiu E nem ligou Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou Pra me fazer sorrir Então cadê você? Mas não faz mal Pois eu me calo Tá tudo bem Eu sempre falo Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou Pra me fazer sorrir E nem ligou Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou Pra me fazer sorrir Então cadê você? Não vai ficar mais apareceu aqui Eu mesmo Espresso É o Brasil Daqui a pouquinho É um dia Cozado 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 Forza Boito Colapada Assogura Boa 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 A vida acontece de todas as cores De várias idades, de todas as cores Algumas atentas, de todas as cores Já teve mulheres, de tipo aprevida E tipo aprevida, de tipo aprevida Casada, caralhante, sorrida, feliz Já teve mulheres, de todas as cores Mulheres cabezas e desequilibradas Mulheres com todos as de guerra e de paz Mas em uma delas, me fez afeliz Com todos os que faz Porém, em todas as mulheres A felicidade Mas eu encontrei E fiquei na saudade Foi com essa do bem Mas eu não tenho um fim Você é O sol da minha vida A minha vontade E você pode te rir Você é verdade É tudo que eu queria Eu sonhei pra mim Como é que é, como é que é Eu curei Em todas as mulheres A felicidade Mas eu não encontrei E fiquei na saudade Foi com essa do bem Mas eu não tenho um fim Você é O sol da minha vida A minha vontade Você era mentira Você é verdade É tudo que eu queria Eu sonhei pra mim Rapaz, esse cara de âmbulo Ele ensinou a geramoneta Da saforral, rapaz Eita porração Sua gente não viu Não vai ser legal Quero ver todo mundo Eu tenho um tique Tente aqui Deus, Deus, Deus É isso É isso É isso É isso Pede a mão que dá pra você, você não sabe? Pra todos os aparelhos e bateram Quem não conhece, menina, chique, chique Doa, do chique, palma, vindo, me calcar Vem, caroço, filho, desagamelo Nosso dia é na esquina, fazendo acerto pra ela Ela é o chique, liga, 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 ela Taminha, lá de Quandinha Ela é muito pobrezinha, liga, eu ia ripar Mas hoje em dia só porque tem uma motina E essa bebida soundtrack, eu ia temperar Ela é o chique, liga, ela 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 Ela é a Authentic, nela Ela é o chique, liga, eu acho que ela tem medo de perder o carro É a calça, ele se sente, não desiste, na passagem, não desiste, finge que se é mais um burro, tem o carpeão É a boutique dela, tem o carpeão, é a boutique, tem o carpeão É a boutique dela, tem o carpeão, é a boutique dela É uma luta, uma luta, uma luta, uma luta, uma luta, uma luta, uma luta Essa aqui está, eu tenho ouvido Quem não conhece, se vir na chique chique Que botou uma boutique para vir Meu caroço, filho, que já paga a tela Passeia na esquina, faça a vacina pra ela É um boutique dela É um boutique de aqui dela Passeia na esquina, faça a vacina pra ela É um boutique de aqui dela É um boutique de aqui dela É um boutique de aqui dela